Mano, o nosso é bem melhor, né? Porque... Tu tá vendo aquilo lá, véi? Não, mas... Pode falar, pode falar A imagem nossa ainda não é original, né? Ela é catada da internet Por isso que eu falei com o Woody, pra gente fazer o nosso logotipo ser original mesmo, tipo Porque o nosso ainda é pego da internet, né? Esse ninja que a gente usa... O ninja da internet? É Não, sim, mas o ninja que é o da internet Foi pego do... Ele era vermelho, entendeu? Ele era vermelho, porque eu mudei pra preto e branco pra não tomar strike Então, mas a gente tem que criar um do zero, né? Que nem eu falei pro Woody, fazer algo do zero Que nem o dos caras ali, os caras pegou, criou alguma coisa e modelou Mas... Mano, ele tá em 3D o negócio, mano... E praticamente foi inspirado no nosso, porque tu viu ali, véi? O ninja, ele é... Ele era, tipo, praticamente diferente, eu mudei algumas coisas, sabe? Eu peguei como inspiração e fui mudando, fui fazendo por cima, sabe? Mas aquele ali, não tem como não, véi? Dá pra ver E fizeram, tipo, praticamente nem o nosso, né? Pegaram o nosso... Pegaram o nomezinho Colocaram embaixo, preto e branco Mano, eu vejo aquilo ali, eu lembro do nosso, véi Lembro bastante, véi O... Mas o que eu vou fazer é o seguinte, fazer o nosso, né? Fazer o nosso do zero Sim, sim Fazer, você vai ver, vai ficar bom pra caramba, nossa E aí, Max, como foi lá? Eu vi lá teus stats Foi da hora, mano, foi bom pra caramba Curtiu, né? Pra caramba, mano Minha filha, mais ainda Minha filha, mais ainda Não Não Eu vi lá, mano Tu lá no tobogã, que que é? Aquele escorregador lá do, da piscina lá Foi da hora É Tem um... Tem um baú aí em cima? Tem, tem Acho que eu peguei, eu já peguei, já E o Bud, o Bud, você não está jogando? Eu não sei não, eu brinquei com ele, acho que uma partida, talvez, acho que hoje eu joguei uma partida com ele, eu acho Eu ia jogar uma partida com ele, eu sei que ele acabou dormindo, mano Ele perdeu, minha internet tinha caído, tinha que sair, alguma coisa assim Ah, mano, que horror, meu controle está quebrado Tomei a daço Ah, meu controle quebrado não tem como Não tem como jogar, não, velho Oh, o cara está atirando sem colocar a cara, que bizarro, tu viu? Cuidado, jogou bomba incendiária Meu Deus do céu, velho, o controle quebrado não tem como jogar, não, velho Vai para cima, vai para cima, vai para cima, que eu estou com um de vida, um de vida Ah, está aí embaixo, onde está? Ah, estou com um de vida, Max, um de vida Tirei toda a vida dela, velho São duas, velho Quando tu mira, tua mira sobe? É Ah, entendo o jogo Nossa, eu quase me matando aqui Boa, mano Ah, filha, vem Que é minha alma daqui a pouco Nossa Mano, tudo que eu queria era um... A outra vez já tomou, velho Mano, que bizarro, então isso é do jogo mesmo, velho? Quando tu mira, tua mira vai subindo? Sim Ah, eu dei uma porrada no controle cinquenta vezes achando que era eu, velho Mano, já cata e voa, porque, mano, eles vão atrás de você na sede, velho Ah, mas essa aí que eu não estou entrando também é um susto, hein, velho E o que que é isso, tio? Não tem nada aqui Bah, foja do... Tá louco Os... os bauzinhos aqui Bah Generoso Não, não, não Você tá miado, velho Mano, cadê ele? Se eu tivesse com a runa de... se eu tivesse com a habilidade de reparo passivo seria melhor Botezão aqui É bote Não tô vendo, velho Ah, não tô acreditando, velho Aquilo não é não Aquele ali de costa não é não Isso daí de costa não é não Ah, e é ruim Não, e é ruim Ah, se por cima fosse boa, Jesus, tu viu aquilo ali? Vai me apavorar agora Não, não Te trazer agora Nossa, velho Mira, bai Isso daí... Isso aí fez um estrago, hein Ah, machucou o crânio Cuidado, tá vindo gente Tá aí, tá aí, bote tá aí Eu vi, generoso Deixa ele sair daí. Vai, ele que é isso. Caraca, você é uma alma, mano. Grotesco você. Preparar arma. Ah, tá louco. Os caras estão generosos comigo hoje, hein. Vou ficar só brilhando pra não dar paz. Ih, até agora. Esse cajado aí, você é louco. Ele rouba a cena, esse cajado aí. Aí. Eita, prima. Vai, já vai de lobby. Já vai pro lobby. Volta pro lobby. Vem comigo, vem comigo. Ah, socorro, Max. Você viu lá, né? Jesus Cristo. Calma, Max. Tô indo, Max. Não, ninguém vai matar o Max. Ninguém vai matar o Max. Ninguém vai matar o Max. Ninguém mata o Max. Calma, Max. Vou matar ela agora, de novo. Tem a outra dela, né? Outra parceira. Já era, Max. Vai pra voltar pro lobby agora. Aí. Que aí, tem outro aguardado. Eu tinha visto o cajado de raio por aqui, velho. Nem lembro. Ah, vou quebrar se... Ah, vou quebrar se... Eu ia quebrar um negocinho pra fazer o cajado de... O... Negocinho de... De cura. Trata de cura. Ô, Max. Tem gente chegando. Ah, escutei dois metros de distância. Tá dentro da casa? Tá aqui comigo. Vai. Vai pro lado. Vai pro lado. Vai pro lado. Quer o... Ah, tá pegando fogo, né? Quer o fogo ou... Quero. Parece que te quebrou o negocinho. Quer o... Não quer o negocinho? Deixa, né? É boa esse cajado aqui. É... Parece que seja o roxo, mano. Já é bom pra caramba. Melhor que o rajada, né? Se você tá na cabeça... É, faz um estranho. Ele tem dano pra caramba. Faz o totem de cura pra gente, velho. Aí nem vamos usar poção. Ah, hoje eu fui um solo com... Solo contra o squad e cai com os bots, mano. Deu uma sobra nos três. Aí, mostra esse vídeo. Aí, depois eu... Eu depois fui na para dos caras, né? Os caras... Aba, me nada. Aba, a gente. Foram uns três secos no menor. Menor de Deus que fez a gente voar longe. Cê é louco. O dano desses cajados de pedra aqui é praticamente full, né, mano? Hum... Tira uma vidinha aqui, só por Deus, hein? Eu ganhei x1 do Dave assim, mano. Usa uma potência alma. O Dave veio seco. O Dave veio seco. Uma cajadeira lendária. Eu suguei toda a vida dele. E aí, pra onde? E aí, pra onde? Cruzilhada? Uau. Pegou a duende. Voldemar. A doende. Ele tá fazendo o quê? Doende aqui, mano. Só por Deus. Cê achou? Achei, achei. Tudo já tá morrendo, já. Ih, bugou. Morre. Morre. Intrigue a tua alma a mim. Morreu. Olha, só por Deus, hein, mano. Vai pegar esse, não? Esse eu não gosto, não. Acho que o de pedra é melhor. Ah, vou usar pra finalizar. Vamos lá, Max. Tá qualquer tipo de controle mesmo? Aham, só joga nesse jeito, desculpa. Opa. É duas. Vai, uma. Eu acho que é quem? Eu acho que é quem na porrada aqui, tio. Nossa, é louco, mano. Essa aí tava me tirando pra trocha, mano. Tem um, tem um negócio aqui, ó. Você matou? Matei. Bora. Pegando um negócio. Bah, ih, mais um. Bah, os caras tão nervosos, hein. É bote esse daí. Vai aonde, filho? Entrega a tua alma, Jesus. Entrega, Jesus. Pode pegar o que é que é que é que é. Aí, Max, já ia embora sem pegar isso. Vem cá. Nossa, eu já ia embora sem pegar isso. O que é? Não, mano, aí, ó. A runa? É? Tu quer um voo? Voo roxo? Tem que fazer habilidade. Não, fazer habilidade mesmo. Tem certeza? Tem um voo roxo já prontinho, ó. Treado. Presquinho, pra te voar na encruzilhada. Será que na encruzilhada é bom voar lá pra cima, mano? Eu curto. Eu já tô fazendo meu esqueminha. Apesar que a minha habilidade não vai ser boa, por quê? Porque o tempo de recarga dela vai ser maior. Quer uma galinha aí? Ó, 30 segundos. Se eu uso minha habilidade, 7 segundos ela volta. Não, sim. Baja, tem que ir, mano. Não é nem pra dar uma agarafada. Destruir esse negocinho aqui, mano. Simbora, Max. Destruir esse negocinho aqui. Tchau. 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 Mano, se fechar no centro da forja, a gente ganha Olha lá, um botzão O botzão tinha aquele lá Ih, correu Olha, tá bom Esse bug do jogo Tá dando uma raiva Vai, bote aí Aham, tá aqui Mas não leva mais não Tu pegou meu cabo e não devolveu Qual o cabo que eu tô... Eu não tirei nenhum cabo Tu tirou, tirou Toda vez que eu boto o celular a carregar ali é quando o cabo tá ali Não, mas o meu cabo tu tirou, eu lembro Tirei pra quê? Tu tirou pro lado, tu disse que a vó tinha pegado teu pegador Alguém pegou o pegador por lá e tirou o cabo Não, quando eu usei o cabo Ah, eu lembro, eu até vi tu pegando Eu deixei Tá contigo Como é que tá comigo Se tu pegou Ô Diana, eu peguei algum cabo do Nicolas Tu tava lá no quarto, quando o videogame tava lá no quarto Tu pegou, tu esqueceu Mas eu deixei na sala Ah, tu deixou Não, eu não devolveu Ó tem um cara aqui ó Ó tem treinador fora já Tem um treinador fora de novo Tá Treinador leve Vai ter que explorar na praia Uhum Ah velho Agora aqui tem um emprego, né? Tá saindo Um é treinador Aqui? E ele vai ganhar A curtida? Eu vou ver esse aqui Pode até chegar esse dinheiro não Não é? Tem um cara aqui em cima Pega ele aí que eu vou pegar ele aqui Pega ele aí que eu vou pegar ele aqui Vou dar um enrohador aqui nele Aqui ó Ó Max, sobe por aqui que eu vou subir por trás, ó Ó Maior Eu acho que vai aonde Nossa, colocou tua tenditura bem na hora que tava subindo Nossa, coloca tu a tentura bem na hora que tava subindo Nossa, colocou tua tenditura bem na hora que tava subindo O que você acha? O que você acha? Ae, estou revivendo alguém, Max. Ai, velho. Meu Deus do céu, velho. Fua o galinha aí. Galinha aí também. E aí, você vem pra cá. Olha, ela foi atrás de Shielo. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Olha, eles vão estar revivendo alguém, mano. Ah, trocou o rolo, velho. Cuidado, Max. Cuidado, Max. Cuidado, Max. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Ae, ae. Ae, ae, ae. Ae, 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 ae. Quem que joga de minigun, velho? Quase matei ainda. Porra, por isso que eu disse, mano. Com o voo ali, subir ali pra cima, os cara ganha, velho. Entendi. Ae... Foi boa Foi boa O que aconteceu com o Mike?